O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente e meio que assustador A gente vai sobreviver a uma noite com a professora malvada A scary teacher, isso mesmo Então eu vou pra escola à noite pra saber simplesmente que coisas malvadas ela pode fazer comigo Já pensou ela me dar um zero quando eu acerto a pergunta? Aí eu vou ficar muito chateado Mas ó, se você tá muito curioso igual a mim Já deixa o seu like, se inscreva e ativa o sininho em 5 segundos, tá? Faz isso com a ponta do seu nariz Vamos lá, hein? 5, 4, 3, 2, 1 e pronto Se vocês conseguiram, comenta aqui embaixo Consegui pra ganhar um super coração E vamos nessa, né? Que eu tô morrendo de medo Não acredito Hoje vai ser o dia que eu vou ter que ir pra escola à noite E eu não gosto muito dessa ideia, não Porque a minha professora é muito, mas muito malvada Ela se chama Scary Teacher E olha, ela é muito, mas muito malvada Ela me dá nota zero até quando eu acerto as coisas Assim eu fico muito triste e não tem como eu ficar com notas boas, né? Então tá, já que eu tenho que ir Eu vou ter que ir Mas eu espero que os meus amigos vá junto, né? Porque eu não quero ser o único na sala com ela, não Que com toda certeza eu vou tirar zero se isso acontecer Fora que ela pode até me deixar de detenção e de castigo Mas antes eu vou preparar aqui a minha comidinha perfeita, né? Já que eu vou ficar aqui uma noite lá na escola Então tá, beleza Vou pegar aqui esse bolo maravilhoso Deixa eu sentar aqui Opa, peraí, prontinho Deixa eu comer aqui Nossa, que perfeição tava esse bolo Eu adorei mesmo ele Ele tá muito ótimo Que eu comeria até mais outro Inclusive eu vou comer Agora, na verdade eu vou tomar um leite aqui Porque um leite junto com o bolo faz muito bem Muito bom Ai, mas eu queria também um hambúrguer Então deixa eu pegar aqui Ah, uma pipoquinha também não faz nada de mal Então eu vou pegar aqui E vou indo pra escola comendo a minha pipoca, né? Quem sabe até eu não faça novos amigos Já pensou ter um aluno novo logo nesse dia Onde a aula é de noite com a professora malvada Ai, meu Deus Mas tá bom, né? Sem problemas, sem problemas Deixa eu andar aqui Estamos chegando perto da escola Hum, pensando bem Eu poderia comprar um presente pra professora, né? Quem sabe ela não aceita um sorvete Geralmente as pessoas legais gostam de sorvete Não que ela seja legal Mas eu posso fazer isso pra fazer meio que um agradinho, né? Então peraí Deixa eu pegar Cadê? Eu vou levar esse sorvete aqui Que combina bastante com a roupa dela, né? Que é de creme de morango Então tá Vou fazer isso Mas antes eu vou ter que pegar o meu uniforme dentro do armário E fazer a troca antes, né? Porque eu não venho pra cá com o uniforme Porque pode sujar E se sujar A professora malvada vai ficar uma arara E vai me deixar de detenção também Eu não quero Então tá Deixa eu pegar aqui a minha roupa no armário Prontinho Consegui já pegar aqui Deu super certo E agora vai ser muito simples Ela ainda não chegou Mas eu vou ficar sentado aqui na frente dessa vez Vou ficar só esperando ela chegar E vamos ver qual vai ser a reação dela Quando eu der pra ela esse lindo sorvete Olá, bando de estropício Tudo bem? A sua professora mais incrível acabou de chegar Pra argumentar vocês Isso mesmo Hoje vocês vão aprender matérias Onde era pra você aprender na faculdade Porque eu quero passar Vai ter teste de surpresa Vai ter ditado Vai ter tudo Porque hoje é meu dia De basicamente Da zero pra geral E eu não quero saber nem de reclamação Eu vou querer todo mundo em silêncio Peraí Só tem uma pessoa? Não acredito que só tem você aqui Nossa, professora Sério que você vai passar tudo isso? Não faz não, ó Eu trouxe aqui um sorvete Pra adocicar a sua vida Você deve estar com uma vida bem difícil Pode pegar aqui Que eu tenho certeza que você vai amar Eu comprei aqui esse sorvete de morango Pra combinar com a sua roupa Que você usa quase todo dia Que é rosa, né? Ai, ai, eu não acredito que você teve a coragem De chegar perto de mim Pra me dar um sorvete remelento Que você comprou aqui perto da escola Eu não quero nunca isso Inclusive, por causa disso aqui Você vai ficar mais cinco minutos Antes... Até depois que ela acabar E se falar um pio Você vai ficar mais ainda Minha nossa Eu não fiz nada Eu só trouxe um presente Mas tá bom, né? Já que você tá falando Vou ficar sentado aqui Bem tranquilinho Sem dar um pio Mas professora Você percebeu que só tem eu aqui, né? Pelo jeito Só eu que vou vir Então você vai ter que basicamente Me dar uma aula particular De todas as matérias Ai, se eu soubesse Eu tinha ficado em casa Eu nem tinha vindo aqui Já que é pra ficar sozinho Desse jeito Sem ninguém Só com essa maluca Espera aí O que foi que você disse Você me chamou de maluca Mais quinze minutos de detenção Ai, não acredito Como é que isso é possível Eu vou ter que dar aula Pra esse estrupício Que não aprende nada Que eu ensino Mas tá bom, tá bom, tá bom E aí Alunos, né? Ou aluno Ou projeto de aluno Que é você Simplesmente pegue o livro E abra na página Quarenta e cinco Porque hoje a gente vai fazer Meio que Uma competição De uma pessoa Onde você vai ter que responder Todas as perguntas Sobre história, ok? Tá bom, tá bom, tá bom Já consegui abrir aqui Tá tudo certo Tá maneiro Tá legal Simplesmente estou com o meu livro Aqui aberto Na página quarenta e cinco Que você pediu Tá bom Olha, eu tô preparado Eu tenho certeza Que eu vou acertar E vou tirar uma linda nota Já pode fazer A sua pergunta Professora Que eu vou responder Não tem problema Se você é malvada Se você é biruta Se você é tudo isso E que você me dá F Sem nenhum motivo Eu só vou acertar E vou ganhar a minha nota Vou ficar aqui até a hora Da aula acabar E depois eu vou embora Veremos Veremos mesmo Se você vai embora Ou vai ficar aqui pra sempre Mas ok A primeira pergunta aqui É o seguinte E se depender de mim Você vai tirar F pra sempre Enquanto eu trabalhar nessa escola Ou você estudar A pergunta é Quem descobriu o Brasil? Nossa professora Essa ideia é mais fácil Do que andar pra frente Olha, eu vou falar aqui pra você Com todas as letras Pedro Álvares Cabral Olha aí Olha aí Já pode me dar minha nota A Que eu vou mostrar pra minha Mas tudinho aqui Que eu tô com a nota Incrível Pela primeira vez no ano Eu não vou ficar com a nota F Ai, ai, ai Que alegria Vai sonhando Que você vai ficar com a nota A Você vai ficar Pelo menos No máximo Uma D E olha lá Se você não quiser ficar com F Ou então a nota 4 Porque olha Você acertou Mas como não tem nenhum aluno Pra falar Que você acertou de verdade Eu vou te dar essa nota Porque eu quero E também porque eu posso E vamos começar aqui A outra matéria E a matéria vai ser Matemática E eu tenho aqui uma pergunta Pra você Bem facinha, tá E fala aí Qual é 8 vezes 8 Eu quero saber, tá bom Pode falar agora E se você errar Você vai ficar com F Matemática também Mas isso aqui Não é nem um pouco justo Por que que eu vou ficar Com a nota tão baixa Desse jeito Se eu acertei Ai, meu Deus Chegou na parte Que eu tenho mais Dificuldade de todas Que é simplesmente A tal da matemática Mas ok Não vou desistir Porque eu não desisto nunca É simplesmente 64 Acertei Pode falar Nossa Olha, pelo jeito Tá melhorando mesmo Então, ó Já que você acertou aqui Vai ganhar um C Não quero saber Que você acertou Você vai ganhar um C E pronto É melhor do que ganhar D Ou E Ou então F Então tá Você vai ganhar a nota C E agora eu vou fazer A pergunta mais complicada De todas Pra acabar a aula de hoje Se você acertar essa Eu vou te dar pelo menos um B Ou então A Se você me surpreender Então, olha É bem simples essa pergunta Eu só quero que você fala Qual é o cateto da hipotenusa adjacente Vezes não sei o que Ao quadrado Hambúrguer Entendeu? É esse jeito que eu quero saber Que você saiba Pra ver se você vai ter a nota A É o que? Não consegui entender Bolufas do que você falou Cateto do hambúrguer? Ai, você tá inventando coisa Professora malvada Simplesmente isso não existe Isso é coisa da sua imaginação Pra me dar um F Correto Você acertou pelo menos uma coisa Hoje você acaba de ganhar um F Hein? Ah, Rochebra Então, olha Agora que você fez isso Vamos fazer português Ai Não acredito Acabou a aula Eu ia te dar mais um F Porque você não ia saber Basicamente Soletrar essa palavra É... Hipotenusa Só queria saber se você ia conseguir Mas ó Você já tá liberado agora Vai lá E se diverte Conta pra sua família Que você tirou a nota F De novo Não acredito É todo dia isso Todo dia Que eu sou prejudicado Aqui nessa escola Vou até trocar de roupa Porque eu tô bravo E eu ainda não tô acreditando Que eu fiquei aqui A noite toda Ai Mas pior Que eu tô morrendo de sono E muito bravo E perplexo, né? Eu vou ter que sair daqui E dormir hoje Vou dormir a tarde inteira Por causa dessa aula Que eu só me prejudiquei Em? Eu souber Eu souber É a escola Que eu sei Eu souber